Iniciamos o segundo bloco no programa do Fato aqui na TV Beltrão conversando com Norberto, ele que é presidente da Coabel. Norberto, no bloco anterior, explanava aqui as dificuldades que deu para dar continuidade ao loteamento Coabel 2, esse loteamento aqui da água branca. Tu colocou todas problemáticas e agora, como está a solução desse loteamento? Eu gostaria de realçar aqui que nós, foi feito vários desenhos, vários mapas, foi sempre tentado buscar, fomos para Curitiba tentar negociar Curitiba, envolvemos governador, envolvemos deputado federal, envolvemos deputado estadual e não conseguimos politicamente resolver a situação. Tivemos que voltar tecnicamente e tentar ajustar. Bom, para resolver essa situação, já que nós tínhamos um impasse, nós tínhamos que fazer um mapa onde atendesse a necessidade da Coabel, atendesse as exigências técnicas do IAPE e atendesse as exigências da prefeitura. Porque também a prefeitura tem o plano diretor que tem que atender. E daí fomos fazendo desenho. E acomodar seus associados. E acomodar seus associados, porque não dava para nós eliminar 100 associados. Pô, esse desenho aqui foi muito melindroso e demorou dois anos para se conseguir resolver. Agora, qual o acordo que nós fizemos com o IAPE? Está acordado e tudo indica que está liberado o loteamento, tudo indica. Isso só falta questão de alguns ajustes técnicos de análise de engenharia, de potencial de captar água. Anular a reserva de IAPE, anular a reserva legal, que estava em cima do loteamento, e inverter ela. Daí nós deixamos mais reserva. Dentro da área. Dentro da própria área. E a parte do loteamento onde caracterizaria ficar dentro do manancial de abastecimento público, nós vamos proteger o manancial de abastecimento público, abrindo uma vala e botando a rede de água pluvial, captando essa água da chuva e destinando ela para uma outra bacia hidrográfica. Conseguimos fazer isso. Esse novo mapa, ele gerou 280 lotes. Nós tínhamos 294 lotes e geramos 280. Essa demora, em função de algumas famílias irem embora, algumas desistirem com o tempo, foi diminuindo o número de famílias associadas à Coabel, demandando lotes no Água Branca. Então, essa diminuição de umas 15 famílias, compensou pelo tempo também e foram embora do município ou conseguiram dinheiro e adquiriram imóvel em outro lugar. Ou, de repente, até em outro loteamento, conseguiram. Não, não tivemos esses casos porque sempre tem uma demanda grande. Não conseguimos encaixar em outro loteamento. Daí, essa mudança, conseguimos gerar um novo mapa. Os lotes ficam do mesmo tamanho? Altera um pouquinho, mas não diminui o tamanho. Altera um pouquinho. A posição. A posição. Só que os lotes não estão distribuídos ainda. O associado tem o direito de um lote lá. Altera um pouco a posição, que depois vai ser sorteio futuro. O importante é dizer que, sentando tecnicamente com o IAP, com a empresa que nos elabora os mapas, com o município, e nós conseguimos achar um denominador comum para resolver essa situação, e sim, de uma vez por todas, iniciarmos o processo que agora é a licença prévia. Depois da licença prévia, nesse período, nós vamos fazer o projeto de água, o projeto de esgoto e aprová-los na CENEPAR, a partir daquele mapa. O projeto de rede elétrica aprovado na Copel. O projeto de ruas, de todo o loteamento ali aprovado na prefeitura. Daí apresentamos junto ao IAP, que é o processo normal. Daí o IAP libera a licença de instalação. A partir de todos os projetos elaborados, que vai demorar um período ainda, vai que dá na trave um projeto, volta, refaz de novo. Diz 30 dias, mas 30 dias é um projeto que deu problema. E daí depois nós... Aí sim é possível a licença de instalação que se inicie as obras lá no loteamento. Agora, Norberto, o que há de verdade, de fato? Havia alguns comentários que, numa primeira documentação que a cooperativa obteve, lá do loteamento, de licenciamento para os órgãos competentes, não constava fonte, ou seja, nascente de água. E um outro documento posterior tinha essa nascente de água, que também foi um dos empecilhos que atrasou o processo de encaminhamento, definição do procedimento. O que há de verdade nesse processo? O documento que o IAP expediu, que é normal, expedir o documento, depois anular o documento. Ela fez uma nova reavaliação e viu que aquela área não era o que tinha sido dito antes. A área estava lá mesmo, só o documento teve um erro ali. Qual era o erro? Que era fora de manancial do procedimento público. Está escrito no documento, nesse ofício, fora do manancial do procedimento público. Parecer técnico. E daí depois, parte do loteamento era dentro do manancial. Ali gerou empecilho, enquanto IAP. E daí, enquanto o poder público local aqui, no parecer que o Conselho de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente emitiam, relatava lá que existia a área de proteção permanente. E a APP, a área de proteção permanente, até onde nós compreendemos, é a área que tem água. Daí, quando nós analisávamos o mapa, no mapa não tinha previsão de proteção de fonte nenhuma. E no documento dizia que tinha APP. Então, até você achar o furo da bala aí... E qual que estava correto? Não, se se compreende que a área de bacia hidrográfica de investimento público é a APP, está correto da Prefeitura. Também, o documento do Conselho e o documento do IAP, o segundo documento. Agora, se não se compreende que a área de APP, a área de proteção permanente, é bacia hidrográfica, são duas coisas, então o documento estava equivocado também. Agora, eu só te pergunto o seguinte, Norberto. A gente vê, em Beltrão, hoje, há pouco tempo atrás, saiu uma pesquisa, e tem várias pesquisas, que indicam um déficit habitacional de mais de 2.300 imóveis, hoje, para a cidade de Francisco Beltrão. E a gente vê algumas cooperativas surgindo, alguns loteamentos surgindo, e muitas pessoas naquela ânsia, naquela expectativa de ter o seu primeiro terreno, ter a sua casa. A gente vê COAPAR e COABEL, e muita gente não consegue definir a diferença. Qual é o que que distingue? Qual é a linha que separa, por exemplo, o investimento de uma COABEL, Cooperativa Habitacional Beltrônense, de uma COAPAR, Cooperativa Habitacional do Paraná? A Cooperativa Habitacional do Paraná é uma instituição ligada ao governo. Aqui em Beltrão, nós temos habitação via COAPAR. O que que acontece nessa parceria? O município do Alterreno, a COAPAR joga um recurso para dentro do poder público, o poder público faz uma licitação e constrói X número de casas, 40, 50, 140 casas, no caso aqui em Beltrão, e depois, de construídas as casas, você faz o sorteio das famílias que irão ser beneficiadas dessas casas, que é casas já pré-desenhadas, a planta pré-estabelecida já. É um projeto único. É um projeto único com a PARA, ou dois projetos, mas é um projeto localizado lá, onde tem recurso do governo do estado, tem recurso do governo municipal, e as famílias da assistência social se enquadram neste programa. Esse é o processo, as famílias de assistência social. Agora, na COABEL, é diferente. As pessoas se auto-organizam, é uma cooperativa, elas se auto-organizam, adquirem o terreno... Elas fazem um fundo para comprar o terreno. A cooperativa apresenta uma proposta, e o associado, a pessoa, olha aquela proposta e diz, não, gostei da proposta. Chega até a cooperativa, se associa, por adesão, acho que tem que ter bem compreensão do que é adesão, por interesse do associado. É dinheiro, ele tem que pagar uma cota. Ele deposita um dinheiro na conta da cooperativa, e a cooperativa vai gestar esse anoteamento, que é o que a cooperativa faz. Ele deposita um dinheiro onde dá o direito de um lote. Como a cooperativa paga esse dinheiro que o cara depositou? Através de um bem imóvel. Isso é um contrato, por adesão. Agora, a partir do momento que o associado romper esse contrato, a cooperativa faz o quê? Devolve o recurso para ele, com os respectivos juros estabelecidos pelas instituições legais que vão dizer que juros que você paga, que geralmente é 1%, e chama um outro associado para acessar isso. No caso da Coabel, seria a cooperativa para a compra de lote. O objetivo fim da Coabel é o lote. O lote. Depois, cada associado vai desenhar a casa que ele quiser, desde que é aprovada pelos órgãos competentes, no caso, Secretaria de Urbanismo, aqui do município de Francisco Beltrán. Vai fazer o projeto, pá, não sei mais o quê. E que tem também um responsável em técnico, no caso, engenharia. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saem daí. Estamos conversando com o Norberto, ele que é o presidente da Coabel. Música 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 Obrigado.